Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor! Fala, tricolindos e tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Nesse vídeo de agora, eu vou trazer pra vocês os post-TV, Jéssica Sescon, os comentaristas, dando grande repercussão ao triunfo do Bahia, em cima do nosso Vitória da Bahia, né? Conhecido como time das galinhas ou fuga das galinhas, como vocês prefiram. Um time que joga lá no estádio, o antigo barradão, que agora chama-se Estádio da Rabão, tá? Vou trazer aqui tudo pra vocês. Acompanhem, porque eles demandaram bastante tempo e de uma análise muito ampla desse jogo e rasgaram elogios em cima do nosso craque Everton Ribeiro, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá pra todos os tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, que todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Vamos acompanhar que vale muito a pena. Salvador, pra gente falar de Bahia e Vitória, é do triunfo aí, da vitória do Bahia, em cima do Vitória 2x0, o Thiago Mastroianni entra ao vivo com a gente. Bom dia pra você, Thiago. Vitória importante do Bahia, que busca aí, ponta de cima da tabela, que busca título, que vislumbra Libertadores, e de um Vitória que tem mais uma derrota, mas se mantém fora do Z4. Com certeza, Jéssica, bom dia pra você, bom dia, Renata, o Martim, todo mundo ligado no Redação Esport TV. Foi o sexto bavi do ano, e o Bahia voltando a vencer depois de cinco partidas. O Vitória não fez uma partida ruim, jogou sem o seu principal jogador de criatividade, aquele cara que pensa ali no meio campo, que é o Mateuzinho, estava suspenso. O Bahia fez um gol logo com 15 minutos, nessa jogada aí, a trama, Cauli, Tassiano e o Everton Ribeiro, jogando com o olho só, dois minutos atrás, três minutos antes, ele tinha sofrido uma pancada, uma joelhada do Ricardo Hiller, não teve intenção nenhuma, mas atingiu o olho e ele acabou voltando pra partida. O Braulio da Silva Machado, o árbitro até consultou o Everton, ele disse que estava tudo bem, fez o gol e aí sim, saiu, foi substituído. Um bavi bem movimentado no primeiro tempo, mas sem grandes chances. No segundo tempo, Vitória equilibrou as ações, e esteve várias vezes muito perto do empate com os chutes do Zé Hugo, bola na trave do próprio Zé Hugo, o Carpini respeitou muito o adversário na escalação inicial, colocando três jogadores de contenção, três quase que volantes ali pra marcar o meio do Bahia e faltou realmente esse toque de criatividade no Vitória pra chegar ao empate, mas foi uma pressão muito grande do time do Vitória na segunda etapa e o Bahia acabou marcando um gol já no finalzinho, 51 minutos, saindo do sufoco, mas as chances perdidas pelo Vitória mostram aí que foi um jogo equilibrado, apesar de você olhar o placar 2x0, fica parecendo que o Bahia sobrou em campo. Não foi assim, foi um jogo de muito equilíbrio, o Carpini soube conter aí o bom time do Bahia, que dá um alívio, desafoga um pouquinho, vinha de cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. É, Vitória, importante aí do Bahia, que a gente tem que ter uma expectativa muito alta com esse Bahia pela qualidade do elenco que tem, mas nem em todos os jogos é um time que consegue sustentar a ideia do Sene, né? Às vezes custa fazer isso, mas esses três pontos colocam de novo aí o Bahia na briga. E acho que eram importantíssimos, porque diante de um rival direto que briga por outra coisa no Campeonato e que arrancou pontos importantes do Bahia no primeiro turno, né? Então, isso fica na cabeça do torcedor, né? Porque o Bahia, nesse momento, no contexto das duas equipes, o Bahia tem muito mais investimento, tem um elenco muito melhor e briga por outra coisa no Campeonato. Então, precisava vencer um clássico, Bavi, para mostrar isso, né? Para se impor, acho que a intensidade do time, até pela loucura do calendário, ela perde um pouco o jogo que o Bahia fez no meio de semana contra o Botafogo, também exigiu muito, né? Então, era natural que não tivesse o mesmo ritmo, vamos dizer assim, essa partida contra o Vitória. Mas foi o mais importante, era conquistar e ser consistente para sair de campo com o resultado, né? Porque no Bavi do primeiro turno, o Bahia cede o resultado depois, né? Então, aliás, desculpa, não, o Bavi do primeiro turno foi o Vitória que abriu 2x0 e acho que o Bahia empatou, foi isso. Então, o Bahia não conseguiu no primeiro turno sair com a Vitória e dessa vez consegue construir, tem a ajuda do Everton Ribeiro, que faz um grande campeonato, né? Para variar, não sei direito o que ele sentiu, tem que até entender se vai ser um desfalque por alguns jogos, porque ele é importantíssimo para a conexão desse time, né? Que acho que vai brigar... Eu acho que o mais importante, Jessica, é o Bahia não sair, não descolar do G8 ali, que é o que vai dar vaga a Libertadores, que seria uma conquista muito importante para o Bahia disputar uma Libertadores. Então, não descolar daquilo, sabe? Esses últimos cinco jogos sem vitória, eles tinham dificultado um pouco, porque outras equipes vão conquistando pontos e aí você vai ficando para trás. Então, é importante vencer e agora reencaminhar uma sequência boa para encostar lá em cima de vocês. O Bahia está em sétimo colocado, 35 pontos, um ponto atrás do Cruzeiro, que é sexto, mas distante do Atlético Paranaense, que tem 29 pontos e está na oitava colocação, mas tem dois jogos a menos, Martinho. É, tem um G7 bem descolado do resto do campeonato brasileiro e no caso do Bahia tinha um campeonato estadual entalado, né? Sim. O Bahia já era esse time, tudo bem que as principais peças tinham acabado de chegar, o time ainda tinha pouco tempo de trabalho do Rogério com esses jogadores, mas foi uma decepção muito grande a maneira como o Bahia perdeu o campeonato do Bahia para o Vitória e é importante conseguir, no último clássico do ano, no sexto Bavi do ano, conseguir essa vitória que também ajuda a empurrar o rival para baixo, ajuda a empurrar o Vitória para perto da zona de rebaixamento. Tiago, repercutindo aí as falas dos treinadores, o Rogério dando uma alfinetada aí na imprensa local, de leve, mas ao mesmo tempo ele levando em consideração... Eu achei até uma alfinetada assim, até fair play, assim, boa, falando, ah, a gente também merece e tal, eu achei... É, mas ainda ele falou ali às vezes, é... Enfim, eu acho, falando sobre o jogo cadenciado do Bahia, eu acho que ele tem toda a razão, só que às vezes o Bahia cozinha demais a aniversário. Ele está se referindo a Caio Alexandre, Gianluca, Zéberto Ribeiro e Cauli, né? Que é o quarteto mágico do... Sim, de muita qualidade técnica e é de troca de passes mesmo, só que às vezes tem alguns jogos que leva muito tempo para encontrar o... É, falta contundência, às vezes falta contundência para o Bahia, E em relação ao Thiago Carpini, Thiago aí de Salvador, Thiago Mastroianni, ele me pareceu, assim, tranquilo até com o resultado, porque o Vitória segue fora do Z4. É, vem sendo... Ele vem repetindo esse discurso, o Thiago Carpini tem os pés no chão, sabe os limites do seu elenco, sabe até onde o Vitória pode ir, e é essa coisa de ir a cada jogo conquistando um ponto fora de casa, três pontos em casa, se livrar no rebaixamento, é o objetivo do Vitória, ele deixa isso muito claro em todas as entrevistas. E, quanto ao Rogério, realmente ele foi um pouco light ali, porque esse quarteto de meio de campo é muito cobrado, e já chegou a jogar muito bem, chegou a dizer que ele brava as partidas no primeiro semestre, em jogos da Copa do Brasil, em jogos até do próprio Campeonato Brasileiro, é um quarteto que ele procura não mexer muito. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, o Everton Ribeiro, mas realmente, como o Martim falou, às vezes dá uma penteada demais, é bola da direita, para a esquerda, e falta objetividade, falta aquele cara que chute a gol, e foi o que o Everton arriscou e se deu bem ontem ao marcar o primeiro no Clássico Bavi. Tiago, tem informação sobre o Everton, sobre essa lesão dele, se ele vai perder algum jogo, como é que está essa situação? Hoje é dia de folga no Bahia, obviamente o Everton vai ser medicado, e o Departamento Médico vai estar atento à movimentação do Everton nesse dia de folga. Ao final da partida não havia nenhum hematoma muito grande, aquele inchaço, aquela mancha mais escura no olho do Everton Ribeiro, mas o olho estava bem fechado, foi a pancada, repito, foi a pancada do joelho do Ricardo Hiller, que quando caiu, atingiu sem querer o Everton, e até o momento do jogo, até os vestiários, não havia um hematoma muito grande, pelo menos essa zona aqui escurece muito rapidamente, abaixo dos olhos, e não havia isso. Vamos aguardar aí para saber um parecer médico dos médicos do próprio Bahia. Tá certo, Thiago. O próximo jogo do Bahia é contra o Grêmio em Caxias. O jogo vai ser no Alfredo de Pônia, já confirmado pela CBF, o Grêmio só vai ter a Arena do Grêmio, a partir do dia 1º de setembro. Então, mais um jogo fora de casa aí. Mas jogo complicado, né? Ficar sem o Everton Ribeiro, o Everton é o cara desse time. Com certeza. Acho que é o cérebro do time, é um cara que encontra passes espetaculares, justamente nessa hora de ser mais incisivo, mais objetivo, como o Thiago falou. O passe final do Everton faz toda a diferença para encontrar atacantes ali atacando espaço. Enfim, ele tem uma visão de jogo muito boa. E tem esse chute também, né? Que acho até que pode explorar mais vezes. Porque tem esse chute de fora da área, ou da entrada da área. Se está difícil de encontrar ali uma solução, porque está enfrentando uma defesa mais fechadinha, ele também tem essa solução. Mas vamos torcer para que o Everton Ribeiro esteja tranquilo para seguir jogando, porque está fazendo um grande campeonato no Bahia. O gol de ontem e o gol que o Bahia faz contra o Botafogo pela Copa do Brasil é uma genialidade do Everton. O gol do Lúcio Rodrigues é uma joia do Everton Ribeiro. E esse jogo de cadência, ele precisa da genialidade do individual para dar certo. Thiago Mastroiani, obrigada pela participação aqui no Redação. A gente vai falar... Está aí, galera, para vocês. uma análise muito completa, muito rica de informações. E eu trouxe porque eu acho que a gente tem que valorizar, sim, quem dá valor ao nosso futebol, ao nosso Bahia, principalmente. Mais de uns 10 minutos falando. Ainda teve uma parte da entrevista coletiva que eu cortei. Porque a entrevista a gente já viu. Quem quiser assistir a entrevista tem aqui no canal também. Tá bom? É isso, Nassi. Eu vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu...